Eu fiquei com medo de... Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos. É uma satisfação receber todos vocês para participarem desse seminário do Laboratório de História Econômica e Social, nessa edição do ano de 2021, que excepcionalmente está sendo realizado virtualmente. Eu gostaria de agradecer ao professor Rodrigo, que está aqui para nos dar as boas-vindas, a professora Andréa Dorek, que com muita gentileza aceitou o nosso convite para participar desse evento, já está no finalzinho do ano, e também a professora Evelyn, minha colega aqui do departamento e também integrante do LAIS. Meu nome é Carla Almeida, eu sou professora do departamento e do Programa de Pós-Graduação em História e coordenadora do Laboratório de História Econômica e Social. Então, para a gente não se alongar muito, eu já vou passar a palavra para o professor Rodrigo, que vai falar um pouquinho em nome do Programa de Pós-Graduação aqui da UFJR. Muito obrigado, Carla. Muito boa noite a todos vocês. Eu sou o Rodrigo Cristofoletti, no momento estou como coordenador do curso, do Programa de Pós-Graduação, e é nessa qualidade que recebo vocês nessa noite, agradecendo a presença de todos vocês, de todos os pesquisadores vinculados ao LAIS, os seus bolsistas, desde graduação ao mestrado e doutorado, e aos convidados e presentes que estão aqui nos assistindo hoje. A minha fala vai ser muito breve, é uma fala de verdade institucional, apenas para lembrar a importância de encontros como esses realizados pelo LAIS. O laboratório está prestes a completar 25 anos no ano que vem, e, portanto, já se consolida, sem dúvida nenhuma, como uma grande referência. E esses encontros acabam consolidando temas que são considerados clássicos, mas também abrindo a perspectiva para aquilo que a gente chama de novos domínios na história econômica e social. Eu acho que nesses próximos dias, nesses próximos dois dias, alguns temas importantes vão ser levantados, mesas redondas serão apresentadas, e um grande manancial de informações vai poder ser levantado pelos pesquisadores e pelos presentes. Eu acho que essa diversidade que o LAIS traz ajuda não só a congregar essas preocupações historiográficas mais amplas, mas, justamente, aponta para aquilo que tem sido discutido de maneira mais, vamos chamar, mais contemporânea, nessa diversidade tão grande que o laboratório tem se debruçado. Então, em nome do departamento e também do programa de pós-graduação, eu dou boas-vindas a todos vocês, espero, sinceramente, que esse encontro seja muito proveitoso e tenho certeza que vai ser, dou também boas-vindas à professora Andréa Dore, que a gente já teve a oportunidade feliz de assistir, tenho certeza que vai ser uma noite excelente. Então, uma última nota, eu disse que o laboratório está prestes a completar 25 anos, portanto, no ano que vem, a gente completa essa bonita efeméride. Eu tenho certeza que o departamento e o programa de pós-graduação vão se juntar para um grande evento, para comemorar esses 25 anos. Por hoje, a gente tem o início desse grande encontro e eu tenho certeza, em nome do programa, que nós esperamos uma noite excelente e dois dias de muita discussão e muita coisa boa. Então, muito obrigado e passo a palavra para vocês. Obrigada, Rodrigo, pelas palavras tão gentis. Eu acho que o Rodrigo já anunciou várias coisas que eu teria para falar também, né, como coordenadora do laboratório. O nosso laboratório, como ele já disse, né, a gente está com 24 anos, nós criamos o laboratório em 97, dentro do departamento de história, aquela altura nós não tínhamos o programa de pós-graduação, assim que surgiu o diretório grupos do CNPq. Nós registramos o laboratório junto ao CNPq e nós, uma das nossas metas, né, além do desenvolvimento das pesquisas com os nossos alunos e da interlocução com pesquisadores de outras instituições, era também fortalecer uma das linhas de pesquisa que já era forte dentro do departamento de história, para que a gente também pudesse criar e ajudar a fortalecer e criar uma estrutura dinâmica para a criação do programa de pós-graduação em história, né. Em 2004, esse programa foi criado e o LAIS passou a ser um dos laboratórios, porque no nosso programa ele é constituído por diversos grupos de pesquisa, que quase todos eles têm a denominação de laboratórios. E o LAIS foi um desses laboratórios estabelecidos desde o início do programa criado aqui, não é, para a gente trabalhar com a formação, inicialmente só de mestrandos, né, de mestres. Atualmente, o nosso programa, ele tem se consolidado, ele é um programa nota 5 na CAPES, né, nós já temos também o doutorado, e o laboratório foi evoluindo, ou foi se alterando, né, assim como o nosso programa também. Acho que foi se fortalecendo também. E foi também se alterando em função das novas incorporações de professores e das novas problemáticas também ligadas à historiografia da história econômica e social. Como o Rodrigo disse muito bem, nós fomos nos abrindo, não é, para a incorporação de outros temas e de outras metodologias, né. Se o nosso projeto inicial, ele estava muito centrado na análise da história econômica e social mais clássica, logo assim que a gente começou a desenvolver o nosso trabalho, a gente foi se abrindo e se aproximando muito também, especialmente da microhistória italiana, né, com todas as suas inovações e a proposta de trazer para o centro da história não só as dinâmicas das grandes estruturas, né, mas também da ação individual. Não é à toa que nós já conseguimos trazer duas vezes aqui no nosso programa de pós-graduação, quase sempre promovidos pelo LAS, o professor Giovanni Leve, o que muito nos honrou, mas também fortaleceu essa nossa visão, né, de abertura para outras metodologias de trabalho. E mais recentemente, e esse seminário expressa um pouco uma alteração substancial que aconteceu também no interior do LAS, né, que foi a incorporação de novos professores, né, notadamente dos dois últimos professores que ingressaram no departamento, a professora Evelyn, que vai falar para vocês daqui a pouquinho, o professor Matheus, são muito ligados ambos à história da América, e em função disso nós fizemos algumas reformulações nas nossas linhas de pesquisa. Atualmente, portanto, nós temos três linhas de pesquisa, relações de poder, hierarquias e mobilidade social no antigo regime, a segunda linha, universo militar e escravidão, e a terceira, espaços, fronteiras e dinâmicas populacionais na Iberoamérica. Portanto, para quem já deu uma olhada na programação, todos que estão aqui, que se inscreveram, certamente terão consultado a programação, essa, a programação expressa muito dessa novidade que as novas configurações dentro do laboratório também estão sendo definidas, né, então, todas as mesas têm conexão com essas três linhas de pesquisa. Então, eu espero que essas nossas propostas de discussões, estabelecidas nessas quatro mesas, além da conferência de hoje, elas possam trazer um diálogo intenso, esses dias sirvam de debates intensos que nos mostrem novas perguntas, novos questionamentos, para que nós tenhamos possibilidade de definir novas metas daqui para frente. Só para finalizar, um dos nossos intuitos é sempre colocar em diálogo pesquisadores com distintos níveis de formação, né, então, a gente sempre teve essa preocupação desde o início, não só de estabelecer um diálogo interinstitucional, mas também de colocar pesquisadores de níveis já com formação e com amadurecimento já mais consolidado, vamos dizer assim, né, como também pesquisadores em formação, doutorandos, mestrandos, assim como os graduandos também. E pela lista de inscritos, eu percebo que isso efetivamente vai acontecer, né, nós temos 230 pessoas inscritas, com uma diversidade grande dos níveis de formação, e para minha surpresa e muita satisfação também, minha e dos meus colegas, é claro, né, uma diversidade de filiação institucional também muito grande, né, então, nós temos muitas pessoas da UFJF inscritas, mas temos também da Federal de Viçosa, da Federal de Ouro Preto, da Federal Fluminense, só para falar das que estão próximas aqui da gente, mas também da Federal do Pampa, da Federal de Santa Maria, da Bahia, da Federal do Pará, da Estadual do Piauí, assim como de diversas outras instituições. Então, é uma satisfação muito grande, espero que todos e todas tenham, possam aproveitar, né, esses dias de debate. Então, sejam todos bem-vindos, e agora eu passo a palavra para a professora Evelyn, que vai apresentar a nossa conferencista de hoje. Só para terminar mesmo, eu queria deixar um agradecimento à nossa equipe de bolsistas, e a nossa conferencista, é claro, né, mas a minha, a nossa equipe de bolsistas, que está nos ajudando na montagem desse evento, é fantástica. Então, a Beatriz, a Giovana e ao Vitor, um agradecimento muito especial, né, e carinhoso também, porque eles foram realmente muito gentis. Então, sejam bem-vindos, e vamos à nossa fala mais importante de hoje. Obrigada, gente. Obrigada, Carla. Obrigada à equipe dos bolsistas também, que fizeram, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Boa noite para todos. Meu nome é Evelyn, eu sou professora do Departamento de História da UFJF, e do Programa de Pós-Graduação da UFJF também. Trabalho com História da América, assim como o meu colega, o professor Matheus, que aparecerá também nos próximos dias aqui para conversar com a gente. E hoje eu estou com a difícil tarefa de apresentar uma pessoa que é muito querida para todos nós, uma amizade que se consolidou aí na pandemia, né, Andréia? E hoje a gente está aqui tendo a honra de recebê-la. Seria muito bom que fosse presencial para a gente jantar em Juiz de Fora. Infelizmente, isso não vai acontecer. Mas eu espero que a apresentação faça a Juiz, a produção e ao conhecimento que a professora Andréia tem para dividir conosco, né, porque o conhecimento é uma coisa que a gente compartilha. Quando a gente guarda para nós, fica um baú de mesmices. E quando a gente compartilha, a gente aprende muito mais. Então, a professora Andréia Dore, ela possui mestrado em Relações Internacionais pela UNB e tem um diploma de estudos aprofundados em História e Civilização pela Ecole des Autos Estudes de Anciência Social. É doutora em História Social pela UF, tem um pós-doutorado na Universidade de Harvard, foi bolsista da John Carter Brown Liberty, na Brown University, e é professora do Departamento de História da UFPR desde 2005 nas áreas de Teoria da História e História Moderna. Em 2019, foi professora convidada da Ecole e integra redes de pesquisa nacionais e internacionais, das quais eu destaco aqui a Rede Internacional de Estudos sobre Geopolítica Americana nos séculos de XVI ao XVIII, que é chamada de Geopan, e a Rede Brasileira de Estudos em História Moderna, que seria o H-Underline Moderna. Atualmente, é coordenadora do Centro de Documentação e Pesquisa em História da UFPR. É autora de vários artigos, livros, capítulos de livros sobre temas como Primeira Modernidade no Império Português, Relações entre o Brasil e o Oceano Índico, História da Cartografia, Experiências do Cativeiro, Renascimento e Humanismo na Europa, e História do Brasil no Período Moderno. Destacamos o seu livro autoral mais recente, intitulado Cartografia da Promessa, Potossi e o Brasil em um continente chamado Peruana, publicado no ano passado, e esse ano, recentemente publicado, um capítulo intitulado Do Estreito de Málaca ao Estreito de Magalhães, A Viagem de Magalhães e Ocano na Perspectiva Asiática, que está disponível no livro organizado pelos professores Luiz Estevam de Oliveira Fernandes e Luiz Guilherme Assis Calim, intitulada 1519, Circulação, Conquistas e Conexões na Primeira Modernidade. Destacamos também o verbete Geography in Renaissance Science, disponível na Enciclopédia of Renaissance Philosophy, organizado pelo Marques Garbo, que foi publicado também no ano passado. Andréia, queria agradecer pela sua pronta disponibilidade nesse fim de ano de estar aqui conversando conosco, abrindo a conferência desse evento e abro a palavra para você, para você falar sobre o tema que você pensou em discutir conosco aqui, nos apresentar, que seria o percurso asiático da viagem de Fernão de Magalhães. Espero que todos aproveitem. A professora Andréia permitiu perguntas ao final, então quem tiver perguntas, comentários, fiquem à vontade e a gente vai mediando aqui no final da conferência da professora. Bom, muito obrigada, boa noite para todos e todas que estão nos assistindo, agradeço muito o convite da Evely para estar aqui com vocês, agradeço também a Carla e ao Rodrigo, pela recepção, e agradeço muitíssimo a toda a equipe que está realizando esse seminário, é uma iniciativa, enfim, fantástica e, assim, 25 anos não é uma coisa simples, né, essa permanência precisa ser muito louvada, né, e mantida. Bom, então eu agradeço muito e eu vou apresentar, então, para vocês essa pesquisa que tem o objetivo de colocar essa efeméride, né, hoje é uma efeméride porque estamos comemorando ou celebrando ou lembrando essa viagem do Magalhães-Eucano desde o ano, desde 2019, até, vai ser isso até o ano que vem, né, quando termina essa, a viagem propriamente, faz aniversário, mas eu, a minha intenção é colocar essa viagem a partir de um outro ponto de vista, né, do ponto de vista asiático. E eu acho, o objetivo, na verdade, ao fazer isso, é, de uma maneira mais ampla, mudar a nossa perspectiva sobre aquilo que as coisas se tornam, né, porque a viagem do Magalhães, a gente diz viagem do Magalhães, mas, na verdade, é do Magalhães e do Eucano, porque o Eucano, o Sebastião Eucano é que terminou a viagem, né, o Magalhães morreu no caminho, ela se tornou alguma coisa, né, mas nesse momento que a gente está estudando, esse momento que eu estudei aqui, ela ainda não era o que ela se tornou. E eu acho que isso é uma, é um alerta muito importante para a gente não trabalhar muito com a perspectiva do futuro dos acontecimentos, né, mas em tentar entender a importância, o tamanho que ele tinha no seu momento preciso, né, ou seja, para os seus contemporâneos, tá. Bom, e por que a Ásia, né, por que começar, por que olhar do ponto de vista da Ásia? Porque a Ásia era o destino da viagem do Fernão de Magalhães, né, muitas vezes a gente esquece disso porque ele, o grande feito foi descobrir o Estreito ao Sul da América. Então, essa armada do Fernão de Magalhães se chamou justamente Armada das Molucas, né, e ela tinha o objetivo de obter provas de que o arquipélago das Molucas, eu já vou mostrar isso nos mapas para vocês, esse arquipélago que era o produtor de cravo e de noz moscada, se encontrava a leste do meridiano de Tordesilhas, ou seja, no espaço de domínio de Castela, né. Então, a viagem depois se celebrizou pela passagem do Estreito e pela primeira e segunda navegação do globo. Do ponto de vista geográfico, a gente sabe que foi pela primeira vez por europeus, né, percorrido o Oceano Pacífico, se chamava Mar do Sul e passa a se chamar Oceano Pacífico depois dessa viagem, foi conhecida as dimensões do globo, apesar de que elas ainda não puderam ser medidas com precisão, mas foram vivenciadas pela primeira vez, né. Então, uma nova geopolítica, a gente pode dizer, que se configura a partir de então. O que não dá para dizer é que há uma alguma coisa que acontece imediatamente após a viagem, há um processo que a viagem torna possível, mas ela não realiza tudo de uma vez, né. Os resultados da viagem teriam permitido uma nova forma de possuir o mundo. Eu queria passar o primeiro slide, não sei, aqui eu não consigo. Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Aqui. Isso. Então, a primeira, o efeito, digamos assim, um dos efeitos dessa viagem, né, é que ela teria permitido uma apreensão do mundo, uma apreensão no sentido da imagem do mundo, né, é claro. E esse mapa, eu acho que diz muito sobre isso, é um mapa de um cartógrafo português, desculpa, italiano, chamado Batista Inese, ele faz esse mapa em 1542 e para Carlos V, né, o Carlos V foi quem financiou a viagem do Fernando de Magalhães, né, e os estudiosos da cartografia, eu cito aqui principalmente Ricardo Padron, ele diz que por meio desse mapa e por meio dos feitos ibéricos, o mundo, o globo, se tornou um objeto apreensível, né, então mais do que compreensão do que tudo que estava sendo mostrado ali, o que esse mapa demonstra é uma apreensão do mundo de forma intelectual e também política, né, quer dizer, se tem uma visão da dimensão, mesmo que isso não seja ainda controlável, obviamente, né, e a gente pode ver nesse mapa muito claramente o traçado da viagem que ele fez, né, sai da Espanha, atravessa o Estreito de Magalhães, bem ao sul, depois sobe quase na altura do Equador novamente, onde ele entendia que estavam as Ilhas das Especiarias e depois passa pelo norte, pelo sul da África para voltar para a Europa, né. Os dados dessa expedição são passíveis de discordância, ou seja, os autores, né, dependendo da fonte, há algumas questões ali que não há consenso, mas enfim, eu vou trazer uns dados, assim, bastante gerais, né, aqueles que são consensuais, né. Então, em 20 de setembro de 1519, a partida da expedição de Sanlúcar de Barrameda, que é na foz do rio Guadalquivir, isso aí tem sido Barrameda, tá escrito errado ali, eram séculos de 240 homens nos cinco navios chamados Trinidad, Vitória, Santo Antônio, Concepcion e Santiago. A frota, então, desce, atravessa o Atlântico e vai para o sul e há muitas questões ali, motins, o Magalhães se revela um comandante muito rigoroso, né, mas o que nos importa, enfim, para resumir a história, durante 39 dias, foram necessários 39 dias para atravessar a região do Estreito, que é mais ou menos 565 quilômetros, no dia 25 de novembro de 1520, então, um ano e pouco depois, um ano e dois meses depois, chega-se ao Mar do Sul, a expedição chega ao Mar do Sul ou Pacífico, a travessia do Pacífico leva três meses de 1520 dias, o que praticamente dizima toda a tripulação de doenças e fome, etc. Em 27 de abril de 1521, o Magalhães é morto numa, num conflito muito secundário, enfim, nas Filipinas, na ilha de Cebu. E em 8 de setembro de 1522, é a chegada a Sevilha, da Nau Vitória, a única Nau que resta, comandada por Sebastião Eucano e com 18 sobreviventes. Então, esses são os dados básicos da nossa história aqui. Bom, então, se o objetivo do que eu quero apresentar aqui pra vocês é colocar a viagem sob a perspectiva asiática, do ponto de vista da Ásia, primeiro, eu preciso dizer que é do ponto de vista dos portugueses na Ásia, obviamente que eu não tenho condições e não sei em que medida isso seria, enfim, uma pesquisa de grande fôlego, discutir de que maneira essa viagem foi percebida em outros espaços asiáticos, propriamente chineses, japoneses ou da própria Malásia, onde a gente vai ver aqui, de Malacca, da região que a gente vai ver aqui. Mas isso não é o caso aqui, eu vou apresentar a perspectiva dos portugueses que estavam na Ásia, como eles viram essa viagem. E vou tratar isso de duas maneiras. A primeira abordagem visa apontar a repercussão que a viagem de Magalhães Eucano adquiriu no estado da Índia portuguesa, o estado da Índia portuguesa é como eram chamadas as possessões portuguesas na Ásia nesse momento, que tinha sua capital em Goa, na costa da Índia. Então, qual a repercussão que essa viagem teve no estado da Índia e identificar em que medida a grande mudança que hoje se atribui a essa viagem foi percebida ali. E uma primeira constatação, eu já adianto, é de que há uma diferença muito importante entre o lugar ocupado pela viagem, do ponto de vista dos portugueses que estavam na Ásia, e o significado que ela adquire nas décadas e nos séculos seguintes. Para dizer, os portugueses não deram muita importância para essa viagem. A gente vai ver que ela tem uma importância muito circunscrita, muito diferente do que ela teve para os próprios espanhóis, quando a viagem, quando o Cano chegou na Espanha e então foi divulgado esse grande feito. Isso não vai acontecer entre os portugueses. Inclusive, a relação que se fazia na Espanha era de que esse feito superava o feito dos antigos, claro, dos gregos e dos romanos e o evento de comparação é a viagem do Jasão e os Argonautas e que a viagem do Eucano teria superado isso tudo. Então, para essa primeira abordagem, as fontes de investigação se dividem em dois momentos e em dois gêneros de documentos. Primeiro, as primeiras crônicas sobre a presença portuguesa na Índia e mapas também portugueses produzidos a partir dos anos 1570. Então, temos as crônicas dos anos até 1540 e depois mapas a partir de 1570. Com exceção de um autor que é o cronista oficial português, o João de Barros, todos os outros autores que eu vou citar aqui estiveram na Índia e escreveram seus trabalhos na Índia. O fato dos documentos terem sido escritos na Índia não faz, no entanto, com que as fontes deles tenham sido propriamente indianas. Ou seja, as informações podem ter chegado da Europa para a Goa e não propriamente da viagem para os autores que estavam em Goa. Não foi porque soube que o Magalhães passou ali em Malaca que ele escreveu, mas porque a notícia veio de Lisboa para a Goa. Então, essa documentação é analisada visando a identificar o lugar que é colocado o episódio magalânico ou magelânico, que é como, às vezes, a historiografia chama essa história toda, episódio magalânico. A segunda abordagem diz respeito às sucessivas mudanças de escalas de repercussão ou do impacto dessa viagem. Elas começam, essas escalas, começam com a produção local em conjunto de ilhas de noz moscada e de cravo no entroncamento de duas linhas imaginárias. Bom, se eu perguntar para vocês onde fica as ilhas das especiarias aqui, assim, duvido que alguém encontre rapidamente. Eu vou usar esse mapa de vários trechos dele. Esse cartógrafo João Teixeira Albernaz primeiro, talvez vocês já tenham ouvido falar dele, porque ele fez muitos mapas da região da costa do Brasil também e mapas ou atlas de várias partes do mundo. Esse atlas está preservado na Biblioteca Nacional da França e foi feito entre 1630 e 1640. E as Molucas estão no extremo direito do mapa onde cruzam as duas linhas vermelhas. Eu vou tentar, aqui tem um recorte. Eu fiz um zoom aqui, então, bem no extremo direito, a gente tem uma linha vermelha que é a margem do mapa, propriamente, e a linha, a outra linha horizontal que é o Equador. Então, nesse entroncamento das duas linhas estão as Molucas. é muito interessante que todo esse dilema esteja marcado por ilhas que estão em um lugar que é um cruzamento, mas um cruzamento imaginário, que são o Equador e essa linha de Tordesilhas, o lado oriental dessa linha de Tordesilhas. Bom, depois desse conjunto local, a gente passa para uma dimensão planetária, que permite a interpretação de como a viagem inicia uma primeira globalização, que é um pouco o tom da repercussão da viagem do Magalhães, uma primeira globalização, porque se conheceu a possibilidade do mundo todo, ainda em possibilidade, ainda em potencial. Essa dimensão global, porém, volta a gerar impactos locais nessas ilhas mesmas, com o deslocamento e posteriormente a destruição da produção das especiarias nessas mesmas ilhas. Então, ela começa no lugar, tem uma abrangência global e depois volta para essa escala menor. É isso que eu vou tentar discutir aqui com vocês. Bom, na oscilação dessas duas escalas, estão dois estreitos. O estreito de Magalhães, que a gente vai ver em mapas mais para frente, e o estreito de Malaca, ou estreitos de Malaca no plural. Nesse mapa que está aqui na tela, essa massa de terra contornada com vermelho à esquerda é a ilha de Sumatra. Então, Sumatra, Java está mais ao sul, hoje é a Indonésia, só aparece o extremo norte de Java. Então, olhando para essa massa vermelha ali, de contornos vermelhos, a gente tem à esquerda, mais ou menos no nordeste dessa ilha, se a gente pensar assim, um topônimo escrito Malaca, na Península Malásia, ou seja, do outro lado da Sumatra. Os portugueses fizeram uma fortaleza ali, e esse estreito de Malaca era uma passagem muito movimentada que ligava a Índia, a China, basicamente, e ao extremo oriente. esse estreito é muito mais agitado, muito mais dinâmico do que era o estreito de Magalhães, obviamente, mas o que chama atenção é a conexão, ou talvez uma maneira de olhar essa viagem é pensar na conexão desses dois estreitos, os estreitos de Malaca no extremo do mundo e o estreito de Magalhães recém-encontrado pelos portugueses. Bom, então, a primeira abordagem que eu falei, as viagens nas crônicas da Ásia, como essa viagem foi vista pelos europeus. A gente verifica que o episódio do Magalânico tem antecedentes na história da presença portuguesa no Índico e na própria trajetória do Fernão de Magalhães. Os portugueses chegaram a essas ilhas molucas que estão ali no extremo do mapa em 1511 como parte dos contatos comerciais que foram feitos entre os portugueses e o porto de Malaca, esse que eu mostrei para vocês ali, naquela península que está em contorno verde, onde o Afonso de Albuquerque, que era governador do estado da Índia português, conquistou a cidade de Malaca em agosto daquele ano. Então, em 1511, tanto a Malaca quanto as Molucas passaram a ser nomes conhecidos e frequentados pelos portugueses. Bom, só lembrando que o Afonso de Albuquerque foi um nome muito importante para os estabelecimentos portugueses na Ásia. Ele conquistou não só Malaca, mas também Goa e Hormuz e várias outras localidades, mas enfim, essas três principais que serviram de bases para os portugueses eu acho que eu consigo mostrar para vocês aqui nesse outro mapa. Goa, vocês conseguem ver na costa ocidental da Índia, também está escrita em vermelho ali o topônimo Goa e Hormuz fica na entrada do Golfo Pérsico que não aparece aqui nesse mapa. Bom, então aqui eu dei um zoom também naquele pedacinho ali que a gente viu do mapa, né, em que aparecem as Molucas. As Molucas compreendem as ilhas que ficam a leste, a oriente do Timor, na Indonésia, até a Nova Guiné e a província de Maluco ou Maluco com K-I-U no final, que pertence hoje à República Indonésia, engloba várias ilhas, né, e tem como capital a cidade de Amboino, que já foi também uma fortaleza portuguesa nesse momento aí no século XVI. No século XVI, então, a Maluco referia-se a apenas cinco ilhas. Vou aparecer aqui. Do lado esquerdo, no mapa do lado esquerdo, todos os dois são de mapas diferentes, mas são do mesmo cartógrafo, Teixeira e Bernas. No mapa da esquerda, a gente tem ali as, as, os topônimos, né, com os nomes dessas ilhas. Então, Ternate, Tidore, Maquiem, Motir e Baixão. Nem todas aparecem ali porque as mais importantes são Ternate e Tidore, né, que estão dispostas, então, ao norte e ao sul do Equador. Elas ficam do lado ocidental dessas ilhas, dessa ilha maior, avermelhada ali, que os portugueses chamavam de Geilolo nas documentações, mas que, enfim, o nome é Raumahera, que dá pra ver ali escrito Geilolo ali no mapa. Bom, então é desse lugar aqui que a gente tá falando, né. As ilhas Maluku, como os portugueses chamavam, eram o único produtor mundial de cravo. Na segunda metade do século XVI, os portugueses conseguiram aclimatar essa planta, o cravo, em outras ilhas próximas, né. Ao sul desse arquipélago tem as ilhas de Banda, onde nascia a noz moscada, também o único produtor mundial. Então, nesse lugar ali nós temos duas especiarias poderosas e nenhum mais em nenhum outro lugar elas nasciam, né. Só pra localizar, essas ilhas aqui adotaram o islamismo na segunda metade do século XV, então quando os portugueses chegaram, enfrentaram os muçulmanos, ou seja, os inimigos já conhecidos do Mediterrâneo, né. e na verdade pode ser considerado o extremo, a finisterra do islão, como chama o historiador Luiz Felipe Tomás, né. Até ali que vai o islão no extremo oriente. Então, as principais fontes para esses primeiros contatos dos portugueses com as ilhas são as obras dos primeiros cronistas, né. O primeiro deles é o João de Barros, que foi o autor das décadas da Ásia, as décadas da Ásia são a crônica oficial, né, vai contando por décadas, por isso que tem esse nome, né, e ele escreveu as décadas primeira, segunda e terceira até o final da década de 1530. Ele escreveu esse documento todo até 1530, né. A continuação das décadas foi feita por outros cronistas, né, portugueses. O segundo cronista é o Gaspar Correia, que também, que esse esteve na Índia por cerca de 50 anos, a partir de 1512. E o terceiro cronista é o Fernão Lopes de Castanheda, que era um freio dominicano, que também viveu na Índia de 1528 a 1538 e escreveu a história do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses. Esses três cronistas contam o mesmo acontecimento com algumas variações, mas é basicamente a mesma história. É a seguinte, Magalhães estava a serviço dos portugueses nesse momento, havia embarcado em março de 1505 na armada do primeiro vice-rei da Índia, que era Dom Francisco de Almeida, embarcado para a Índia, certo? Depois eles contam que o Magalhães tinha a intenção de voltar para Portugal. A viagem em que ele tinha a intenção de retornar ao reino sofreu um naufrágio nessa região aqui. Essa é a costa da Índia, ocidental da Índia, estão vendo ali o Ceilão, a ponta do Ceilão, o Ceilão é o Sri Lanka hoje, e vocês estão vendo ali baixos do Padua, um arquipélago. Então, a frota que estava voltando para Portugal sofreu um naufrágio, os capitães voltaram para Coxim, que era uma possessão portuguesa, uma fortaleza portuguesa, vocês veem no mapa ali, Coxim, e Magalhães ficou guardando as naus, cuidando das naus e do seu carregamento, até que as caravelas, outras caravelas, viessem recolher essas fazendas, essas especiarias. Bom, o comportamento do Magalhães nesse evento lhe valeu ser chamado pelos cronistas de cavaleiro honrado, né? E o Gaspar Correia diz que ele era da criação do rei, ou seja, frequentava, prestava serviço ao rei, e que, ele diz, sempre nas armadas perdeu nestas naus sua pobreza. Então, tudo que o Magalhães tinha, tudo que ele era, vinha dessa ação dele como navegador e como homem do rei, quando o Magalhães retornou a Goa após essa viagem frustrada, o Afonso de Albuquerque já havia assumido o governo do estado da Índia, então o Magalhães foi com o Afonso de Albuquerque para Malaca, participou da conquista da cidade de Malaca, da Fortaleza, e ficou ali até 1513. Então, se imagina, se deduz, se entende, que foi nesse período que ele conheceu, teve notícias das ilhas das especiarias, da sua localização, e a partir daí que ele consegue voltar e dizer que ele sabe onde estão as ilhas, mas que não sabe bem. Bom, vamos lá. Bom, os três cronistas então retomam esse mesmo evento, um pouco assim, flashback, eles vão contar sobre a viagem do Magalhães e dizem, olha, esse Magalhães é aquele mesmo que lá em 1511 fez isso, aconteceu isso, etc. Então, como é que cada cronista fala da viagem propriamente de circunnavegação? Na obra do Gaspar Correia, a viagem do Magalhães está inserida no segundo livro, que é referente ao ano de 1521. É muito comum nessas crônicas fazer uma divisão por ano dos acontecimentos. então o Gaspar Correia coloca ali no ano de 1521. Correia resume o que ele já havia escrito antes no começo da obra dele, ele diz que Magalhães pediu, voltou para Portugal, enfim, e pediu a Dom Manuel alegando seus bons serviços que lhe acrescentasse cem réis em sua moradia por mês. O que o rei negou? Magalhães, então, pediu licença para ir viver com quem lhe fizesse mercê e o rei permitiu, do tipo, vai viver com quem você quiser. Aí, aspas, o Gaspar Correia conta, Magalhães lhe quis beijar a mão que o rei não quis dar. Então, o rei Dom Manuel não quis dar a mão para o Magalhães beijar. Isso vai ser importante mais pra frente quando a gente ver outros momentos da história. Bom, em Sevilha, então, o Magalhães foi à casa de la contratación e o cronista sempre diz assim, com muita vontade de anojar, ou seja, de desagradar o rei de Portugal. É como se o Magalhães estivesse fazendo isso para se vingar do Dom Manuel, né? É sempre assim para desagradar o rei que ele faz essa proposta. Então, o Magalhães faz uma proposta à casa de contratação e depois ao Carlos V, que então era rei espanhol, dizendo que Malaca e Maluco pertenciam ao rei de Castela. Quer dizer, desculpa, que Maluco, as ilhas de Maluco pertenciam ao rei de Castela segundo a demarcação do Tratado de Tordesilhas, ou seja, fica do lado espanhol. E ele disse que ele poderia provar isso e que com isso ele obrigaria a cabeça, ou seja, daria a cabeça dele a prêmio, se ele tivesse errado, e que também com isso ele mostraria, ele faria um outro caminho, uma nova navegação. Por quê? Não poderia fazer isso pelo sul da África, porque o sul da África era mar da parte portuguesa, então ele tinha que escolher, ele tinha que encontrar um outro caminho. Por isso a ideia de passar pelo sul da América do Sul. Então ele ia encontrar um outro caminho que não atrapalhasse o acordo entre Portugal e Espanha. Só para lembrar uma questão, essa rota que o Magalhães descobre, que ele passa pelo sul, a gente pode chamar de um novamente novo caminho para as Índias, porque durante séculos os contatos da Europa com a Índia se deram pela Península Arábica, ou seja, pelo Mar Vermelho, pelo Golfo Pérsico, ou por terra, não é? e que, e bom, mas nesses últimos 22 anos, a viagem do Basco da Gama é de 1498 até a viagem do Magalhães, então em 22 anos são descobertas duas novas rotas para se chegar à Ásia, uma pelo sul da África e outra pelo sul da América. Muito bem, só para localizar a rapidez com que as coisas vão acontecendo a partir de um determinado momento. Bom, acertada então a viagem, o Carlos V aceita a viagem, a Casa da Contratação também aceita a viagem, o Magalhães foi se encontrar com o rei, com o imperador, Carlos V, e aí ele escreve, o Gaspar Corrêa, e lhe beijou a mão e o imperador lhe deu mil cruzados, fecha aspas, para manter sua mulher em Sevilha, que era uma portuguesa com quem Magalhães tinha casado. Então isso também é importante para a gente localizar a dimensão mais humana desse assunto, quer dizer, ele foi rejeitado pelo Dom Manuel que nem ele deixou de beijar a mão e o comportamento do Carlos V é outro no relato aqui do Gaspar Corrêa. Bom, nesse relato, a passagem do Estreito ao Sul da América não recebe grande atenção do cronista. A informação surge no meio de uma frase em que ele também resume os longos meses de travessia do Pacífico, eu não vou ler aqui, mas rapidamente ele fala da travessia. Depois da morte de Magalhães, em um conflito então nessas ilhas, na ilha de Cebu nas Filipinas, os sobreviventes da expedição foram finalmente a Maluco, sem o Magalhães, e conseguiram carregar duas naus de cravo. Essas duas embarcações espanholas tiveram diferentes destinos, né? Uma delas, na ilha de, na verdade as duas, vão para essa ilha de Ternate, uma daquelas ilhas que eu mostrei no mapa para vocês, e encontram um português chamado João de la Rosa que disse que os acompanharia à Espanha, né? Porque ele era piloto e que, ele diz assim, da Índia os haviam de vir buscar e matar a todos, porque na Índia já se falava nisso, ou seja, em Goa já se sabia que Magalhães, uma frota portuguesa, uma frota comandada por um português, a mando do rei espanhol, já estava fazendo um percurso aí que não podia fazer. Então, a notícia já tinha chegado em Goa, né? Bom, esse, nessa, nessa ilha de Ternate chega um português de Goa, o Dom Garcia Henriques, que manda chamar os castelhanos e leva para Goa e lá eles são proibidos de voltar para Castela, certo? Esse então foi o segundo encontro com os portugueses. Um terceiro encontro acontece entre portugueses e castelhanos no Cabo da Boa Esperança, porque uma nau, então, é capturada, digamos, pelos portugueses e vai para Goa e a outra segue viagem, a essa que vai com o Eucano, né? Que, na verdade, não é citado, o Eucano não aparece aqui, não dizem o nome dele, o Gaspar Corrêa não diz o nome dele. Nesse Cabo da Boa Esperança podia ter sido o fim de tudo, porque nesse, no Cabo da Boa Esperança, essa última nau encontra uma embarcação portuguesa, o cronista diz, topou com Pero Quaresma, Quaresma, né? O nome do comandante, do capitão da embarcação, que ia para a Índia. E aí o cronista diz, mesmo sendo informado de que a nau era do imperador, Carlos V, e que vinha de maluco, logo, navegava em águas proibidas, a Quaresma, esse sujeito, não lhe veio o entendimento a metê-la no fundo pera que não tornara a castela. Então esse Quaresma podia ter posto fim na circunnavegação do globo, mas não não lhe veio ao entendimento fazer isso, né? E por isso, então, a viagem continuou e o Sebastião Eucano conseguiu continuar, enfim, dar a volta ao mundo, certo? Bom, então, este capítulo 14 em que se conta tudo isso é relativamente breve, eu contei a historinha toda aqui, mas é um capítulo breve, né? Mas o que interessa aqui também é dizer onde ele está na obra do Gaspar Corrêa, né? O capítulo anterior, como eu coloquei ali no slide, né? Trata da viagem do governador da Índia, Diogo Lopes de Siqueira, para Dio e dali para Hormuz. Dio era uma possessão, uma fortaleza portuguesa no norte da Índia, na costa, mas ao norte, em direção ao Hormuz, Hormuz fica na entrada do Golfo Pérsico, né? Então, depois do episódio de Magalhães, então, ele está falando de Hormuz e de Dio, aí ele fala do episódio do Magalhães, no capítulo, e depois ele volta para outro capítulo em que ele diz que torna a contar o que fez Diogo Fernandes de Beja, que ficou sobre Dio, etc. Então, o que a gente deduz? Que a viagem se insere na cronologia dos feitos portugueses na Índia, já que justamente em março de 1521, Magalhães chegou às ilhas da Ásia do Sudeste. Então, é no ponto em que a viagem se cruza com a Ásia, e assim, do ponto de vista da Ásia, que o cronista entende a necessidade de relatar esse feito. Então, não é da partida da viagem, não é da travessia do Estreito, e muito menos da chegada à Espanha. Então, o que interessa é colocar isso na história asiática, digamos assim, ou na história da presença portuguesa na Ásia. Também não se verifica nesse texto nenhuma crítica ao navegador, o fato de se ter passado para o lado espanhol. Também não se menciona o ineditismo da aventura iniciada pelo Magalhães e terminada por Alcâmbio. Não há menção a isso. Ao mesmo tempo, a motivação da viagem, como eu falei, parece ser uma resposta à negativa do rei em cumprir com as suas obrigações. Aqui a gente tem que entender um pouquinho da relação súdito e rei, aqui, nesse contexto de antigo regime. O rei é um pai que precisa ser generoso, que precisa retribuir a devoção, a fidelidade do seu súdito. Então, aqui, pode ser lida como um não cumprimento dessa relação. O rei não foi suficientemente generoso, não foi grato pelo trabalho que o Fernando de Magalhães fazia em nome de Portugal, enfim. Então, houve aqui um rompimento. O que contrasta com a recepção que ele tem do Carlos V que lhe deixa beijar a mão e que ainda lhe dá mil cruzados antes da viagem. Bom, o outro cronista, João de Barros, que está ali na lista do slide, ele descreve também os antecedentes, os preparativos da viagem, é muito mais extenso, o texto dele sobre o episódio magalânico, ocupa cinco capítulos, mas também, para esse cronista que nunca esteve na Índia, é pela passagem pela Ásia e mais especificamente pelas ilhas maluco que a viagem se insere na história dos portugueses, dos feitos portugueses. Então, como eu coloquei ali, no capítulo nove, o capítulo anterior, desculpa, os capítulos quatro, desculpa, quatro, cinco, seis, sete, oito, ele descreve todos os preparativos da viagem. E depois chega nesse capítulo nove em que ele diz da viagem que Fernão de Magalhães fez com esta frota e o que sucedeu a este e a ela até descobrir um estreito que passava ao mar do oponente. Conta essa história toda e no capítulo dez ele diz, o capítulo seguinte, então, ele diz o seguinte, e pois estamos em a narração das partes mais orientais que descobrimos e conquistamos que são estas de maluco, primeiro que partamos delas, queremos dar conta do que Simão de Andrade fez na China. Então, ou seja, ele está contando a passagem naquelas ilhas e é daquele lugar que se coloca a viagem do Magalhães. Apesar de se guiar pela ordem cronológica dos eventos, o João de Barros combina a cronologia com geografia. Então, onde é que entra a viagem? Na geografia de maluco, na geografia da Ásia. Estamos falando da Ásia extrema, do extremo oriente, então ali entra a viagem do Magalhães. Trata-se do ano de 1521, mas igualmente das partes mais orientais, onde se encontram as ilhas maluco e a China. Então, essa dimensão geográfica é muito mais clara para o João de Barros. O terceiro cronista, que é o Fernando Lopes de Castanheda, ele já é um pouco mais raivoso com o Magalhães. Ele diz, chama, o acusa de grande traição, que fez com que o Magalhães dissesse para o Carlos V que as ilhas de banda e maluco eram dos castelhanos. Ao chegar ao estreito, escreve, no texto, que pareceu a Magalhães que este, o estreito, havia de cortar toda a terra do Brasil até chegar ao mar onde ele acreditava que poderia navegar para maluco. Bom, então, essa é a menção que ele faz ao estreito, também sem grande alarde, sem grandes, nada espetacular. Após a morte do Magalhães e o encontro do restante da armada com os portugueses, como eu já contei, que o Gaspar Correa relata, a sequência do relato do Castanheda é a ação dos portugueses na China. Então, ele faz a mesma localização geográfica que o João de Barros também faz. Então, os cronistas adotam maneiras relativamente semelhantes de inserir o episódio na gesta, nos feitos portugueses, inserção cronológica ou geográfica. Mas, indiscutivelmente, a gente pode dizer que é do ponto de vista da Ásia que o acontecimento é narrado e adquire sentido. Antes de passar para o outro aspecto, eu vou falar de uma dimensão muito interpessoal dessa história toda, que a gente está falando de globalização, mas a gente está falando de pessoas também. Então, essa dimensão interpessoal remete ao caráter individual desse evento planetário e, de maneira mais circunscrita, refere-se ao corpo propriamente do indivíduo. Nessa dimensão, a gente pode colocar a mão que o rei Dom Manuel não ofereceu para ser beijada pelo súdito e a mão que Magalhães recebeu de Carlos V. Também podemos colocar que, como garantia da promessa que fez ao imperador de que a sua seria uma nova navegação sem comprometer o tratado com os portugueses, Magalhães penhorou o que ele possuía propriamente como indivíduo, ou seja, a cabeça. Em um outro momento dessa história, o corpo do navegante também é interposto no âmbito de decisões de longo alcance. Vou explicar o que eu quero dizer. João de Barros, ao refletir sobre os sentimentos contra o rei Dom Manuel, escreve que o que mais danou, ele diz, a Fernão de Magalhães, além da recusa da mesada, do aumento da mesada, foi o fato de que alguns homens portugueses, após um evento em que o Magalhães participou no norte da África, teriam dito que sua manqueira era fingida. Ou seja, o Magalhães, eu não contei essa história, mas ele foi ferido no norte da África e dali passou a mancar. E havia um boato de que era fingimento dele. Então, o João de Barros diz, olha, o que mais chateou o Magalhães foi o fato das pessoas dizerem que ele estava fingindo que estava manco, por causa do evento lá no norte da África. Então, isso também é uma dimensão muito específica, muito humana, muito corporal, digamos. E, finalmente, o corpo do comandante da armada, o Magalhães, foi flechado na praia de Cebu. O Antônio Pigafetta, um italiano que estava na viagem e é o autor de um relato importante, escreve que os habitantes da ilha não atiraram para o alto, mas nas pernas porque estavam nuas. Aí, ferido no rosto o Magalhães e depois na perna esquerda ele morreu. Então, temos aqui uma dimensão corporal dessa viagem planetária. Só para concluir essa parte, Luiz Felipe Tomás, que é um historiador português, chama atenção para o fato de que após atravessar o Pacífico e chegar às ilhas ou próximo das primeiras ilhas, Magalhães já teria percebido o erro na localização das Molucas. Ou seja, pelas medições ele percebeu que as Molucas não estavam do lado espanhol e que ele não poderia cumprir o que prometer a Carlos V. Então, o historiador português diz frustração, angústia, transe são sentimentos que podem ter ocupado o navegador para não rumar diretamente para as ilhas e ficar vagando pelas Filipinas durante 40 dias e depois ser morto numa bobagem na praia, numa escaramuça sem grande importância. Então, ele sabia que as ilhas não estavam do lado que ele tinha prometido, então, em vez de ir direto para lá, ele ficou ali, ele foi, digamos assim, ele foi relutante e isso causou esse conflito e acabou com a sua morte. Bom, essa é a crônica, esse é os primeiros contatos com a história. Bom, a cartografia produzida na Índia algumas décadas depois desses acontecimentos já apresenta de forma um pouco diversa. Só para um parênteses aqui sobre a cartografia, o caso das Molucas é emblemático para a compreensão do uso da chamada cartografia jurídica, ou seja, a cartografia que é usada para resolver questões legais, essa expressão é de um historiador francês chamado François d'Anville, cartografia jurídica. porque diante da impossibilidade de saber exatamente onde estavam as Molucas, a cartografia foi importante para definir isso. Então, quando voltaram para Portugal, enfim, para decidir, a viagem do Eucano não tinha conseguido responder isso, foi produzido um mapa mundi por Diogo Ribeiro, que era um cartógrafo português, mas estava a serviço de Castela, e esse mapa foi feito em 1529 e colocava as Molucas do lado espanhol. Em 22 de abril de 1529, foi assinado o tratado de Saragossa, que concluiu que as Molucas estavam do lado espanhol e os portugueses concordaram em comprar as Molucas dos espanhóis por 350 mil ducados de ouro. Então, assim, durante um tempo, houve um acordo, quer dizer, chegou a ser uma conclusão sobre esse dilema. É claro que depois se vai saber que as Molucas estavam efetivamente do lado português, mas aí é outra história, os holandeses já tinham entrado na discussão, a gente vai ver isso um pouco. Bom, mas então, assim, a cartografia tem muita importância nesse caso aqui, tá? A experiência da própria viagem também aparece nos mapas. Eu coloquei esse mapa do mesmo João Teixeira Abernás. Não sei se dá para ver, em cima está escrito ali, aqui, Subo, está escrito, Subo é o nome da ilha, Cebu, nas Filipinas, aqui mataram o Magalhães. Então, isso também é uma localização geográfica de um acontecimento histórico que teve importância na história dos feitos portugueses, apesar de eles estarem a serviço de castelo. Então, os mapas, às vezes, colocam também essas referências históricas, factuais, para localizar no mapa onde as coisas aconteceram. Esse é um caso específico em relação ao Magalhães. Bom, agora eu vou falar dessa outra dimensão, dessa outra, desse outro conjunto de fontes que são os mapas. E o cartógrafo que eu vou tratar aqui é o Fernão Vaz Dourado. Ele pode ter nascido na Índia ou em Portugal, não são conhecidas, não há muitas informações sobre a vida dele, mas são conhecidos seis atlas de sua autoria, feitos em Goa, no estado da Índia, entre 1568 e 1580, que é o ano provável da morte dele. A passagem do Magalhães aparece no mapa dele em dois, os atlas mais ou menos contêm o mesmo número de folhas, no mesmo número de mapas, só que há diferenças entre eles, mas, enfim, e semelhanças, óbvio. Então, a passagem do Magalhães pelos mares da Ásia é registrada em dois mapas do Atlas, que eu coloquei ali, um que representa a região da Ásia do Sudeste, incluindo as Molucas, que é esse da esquerda, e o outro de uma região mais a leste, mais afastada, com a costa da Nova Guiné, indicando que teria sido descoberta por Magalhães. Nos dois mapas, a legenda é muito semelhante, diz assim, Costa, que descobriu Fernão de Magalhães, natural português, por mandado do imperador Dom Carlos, no ano de 1520. Então, é assim que ele aparece nos mapas da Ásia, né? Só um parênteses, não foi Magalhães que descobriu essa costa da Nova Guiné, porque a viagem na verdade passou por uma latitude mais ao norte, ele não chegou, ele não passou por ali, ele passou mais ao norte. Mas, enfim, isso é uma outra discussão, o importante é que ele apareceu ali no mapa. Nos seis atlas que o Fernão Valls Dourado fez, a ordem dos mapas se altera, então nem sempre está na mesma sequência. Mas ele produziu em todos os atlas um mapa específico para representar o estreito ao sul da América do Sul, ou seja, o estreito de Magalhães, tá? Eu coloquei ali dois mapas, olha, aqui tem cinco atlas, eu vou falar do último na outra slide, alguns deles estão online, o que é maravilhoso, porque os atlas são lindíssimos, e com a boa digitalização a gente consegue ver os detalhes. Então, só para vocês terem uma noção, das diferenças, né? Então, o mapa de 1568 diz assim, por ou par Fernão de Magalhães de Sevilha com cinco velas indo para Maluco e foi entrar por este estreito que está em 54 graus, latitude sul, completando a frase. O atlas de 1570 que está ali, este lanço de terra é o boqueirão do Fernão de Magalhães. Boqueirão é a mesma coisa que estreito, né? O qual senhoreia a castela, ou seja, a castela é senhora, é dona, é sob o domínio dela que está essa terra, né? O de 1571, nesta lâmina está lançado o estreito de Fernão de Magalhães, o de 1573, nesta lâmina está lançado o boqueirão de Fernão de Magalhães até o Rio da Prata, o de 1576, que está escrito no mapa, o boqueirão de Magalhães. Vocês estão vendo que às vezes a informação está em volta, ao redor do mapa, na moldura, e às vezes está no interior do mapa, né? Bom, o atlas de 1580, que é o último atlas, provavelmente ano da morte do Magalhães, as coisas mudam de figura e vou chamar a atenção para algumas coisas aqui nesse mapa, né? O estreito de Magalhães está sob uma nova perspectiva, né? Como é que a gente pode ler essa nova perspectiva? A legenda do mapa não se refere mais ao que está representado no próprio mapa, né? Nem a viagem do Magalhães, que tornou possível a descoberta do estreito, né? Também não está mais na moldura retangular ao redor do mapa. A legenda de 1580 está escrita em latim e diz o seguinte, a traduzir ali, hidrografia universal e completa de todo o orbe, ou de todo o globo, de todo o mundo, né? Descrição, segundo a mais exata tradição dos portugueses, Fernão Vaz, né? O que a gente pode deduzir disso, né? Bom, primeiro que apenas nesse título e nessa legenda o cartógrafo usa o latim, né? Não parece ser uma escolha casual, uma vez que o Atlas ganha uma nova dimensão e a língua culta dos humanistas, né? Poderia fazer com que esse mapa, ou essa obra do Vaz Dourado, circulasse pelos meios letrados de maneira mais respeitável, né? E não apenas ali em Goa, né? Isso é um aspecto, né? O outro aspecto é que a legenda parece indicar que o estreito é entendido como o centro do mundo, porque ele tornou-se o ponto de partida para a descrição de todo o mundo. Esse mapa é o primeiro do Atlas. E ele não se refere ao estreito, mas ele diz aqui é todo o orbe, descrição de todo o orbe, estou começando por aqui, estou começando pelo estreito, né? Então, o estreito tornou-se o ponto de partida para a sua descrição e a forma circular diferente dos outros indicaria que com a sua passagem toda a Terra pôde ser percorrida, né? Então, a gente pode interpretar que essa maneira de representar o estreito seria uma manifestação do que alguns historiadores mais atuais estão chamando de consciência mundo, ou seja, o Vaz Dourado teria, teria a partir da Viagem do Magalhães construído, talvez, essa consciência mundo, essa apreensão do mundo, né? Bom, isso é uma interpretação e a gente tem alguns elementos, né? Que são evidências disso, mas é uma interpretação, né? Bom, então essa, eu apresentei ali a questão dos cronistas, do cartografia, essa, como a viagem foi vista pela Ásia, e agora vou voltar para a questão dos, dos, das escalas, né? Então vamos voltar às Molucas, né? Então a viagem de Magalhães e Eucano representa um marco inicial, isso não temos dúvida, para a inserção dessas ilhas, maluco, na primeira globalização. O cravo, que se tornou a especiaria mais cobiçada, tinha sua própria história antes da chegada dos portugueses e dos europeus ao arquipélago, né? Quer dizer, tinha um uso local, né? Era considerado uma iguaria e também um remédio, uso medicinal. Na China já se conhecia o cravo, etc. Mais do que os portugueses e os espanhóis, foram os holandeses que impactaram a sociedade das ilhas maluco. E eu cito aqui o trabalho do historiador Leonardo Andaya, o livro dele sobre essa questão é bem interessante, está disponível também online, né? Então, a criação da Companhia Holandesa das Índias Orientais em março de 1602 levou para a Ásia uma forma de exploração mercantil muito diferente da praticada pelos ibéricos, né? Bom, inicialmente, no caso dos portugueses, o comércio internacional, digamos assim, chamando assim, né? foi incorporado com certa tranquilidade, foi incorporado com tranquilidade nas trocas rituais, tradicionais, realizadas nas ilhas do arquipélago, porque era um volume relativamente pequeno de cravo, que saía, que entrava, o produto que os portugueses comercializavam, tecidos do norte da costa africana, enfim, a circulação que os portugueses faziam não afetou profundamente a sociedade pelo volume, né? Que aconteceu ali. Em meados do século XVII, o aumento na oferta das especiarias fez cair o preço na Europa e nessa altura as ilhas produtoras já estavam sob domínio holandês, né? Então, essa queda no preço fez com que a companhia holandesa das Índias Orientais decidisse pela destruição das árvores das especiarias, mantendo essas árvores apenas em algumas ilhas, né? A partir de 1652, então quase aqui mais de 130 anos da passagem do Magalhães, né? Ou da não passagem do Magalhães, o crescimento das árvores de cravo deveria se limitar a Amboíno, que é a capital daquelas ilhas de Ilolo, ali que eu mostrei, e de Noz Moscada as ilhas de Banda, que é uma ilha ao sul. Em troca desse extermínio das plantas, a companhia oferecia uma compensação anual aos governadores das ilhas em roupas, ferro e outros produtos estrangeiros. Então, apesar das dificuldades e da impossibilidade de erradicar essas plantas, porque elas estavam, eram nativas, misturadas na vegetação, enfim, né? Tem um depoimento de um holandês que diz os lugares são muitos e o desenraizamento das árvores parece ser uma tarefa quase impossível, né? Mas o resultado disso foi um desequilíbrio nas trocas entre o governante e o povo, né? Riqueza na corte de um lado por conta das trocas com produtos e da presença desses produtos estrangeiros e aumento da pobreza e da dependência do povo de outro, né? As especiarias das ilhas de Maluco, então, de um produto local de uso medicinal e ritual foram inseridas primeiro nas rotas muçulmanas com a islamização das ilhas no século XV, depois passaram a ter novas trajetórias com as explorações dos portugueses e depois transformaram-se em commodities com a exploração holandesa e a inserção disso no mercado global, né? Então, para concluir, a viagem do Fernando de Magalhães não foi propriamente o germe de todas essas mudanças, mas o período, vamos dizer assim, o acontecimento que ele gerou foi o início, né? Enfim, ele permitiu que algumas coisas que depois tomaram uma dimensão muito maior acontecessem, né? Quer dizer, foram combinadas com outros elementos, não somente a sua viagem, mas combinados com outros elementos, permitiu que essa globalização acontecesse e as ilhas malucas entrassem no mapa mundi, propriamente, né? Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês, agradeço muito a paciência de ouvir e muito obrigada. Obrigada, Andréia, foi muito bacana te ouvir falando, eu estava imaginando que você ia falar uma coisa e na verdade você falou outra bem diferente do que eu estava imaginando, mas... Não sei se isso é bom, hein? Isso é excelente, porque, assim, a gente pensa a partir do título, né? O que a pessoa vai falar, eu acho que você conseguiu extrapolar o título em vários aspectos muito positivos e isso se reflete nas perguntas que vieram, né? Eu estava anotando aqui algumas coisas, mas eu vou abrir para essa primeira rodada de perguntas com a primeira pergunta do Vitor Custódia. Desculpem, o cachorro está latindo aqui, não sei se dá para ouvir mesmo o telefone, mas ele resolveu fazer participação especial nesse momento também. ele pergunta assim, o Vitor, né? André, após o conhecimento das ilhas de especiarias por Magalhães e Albuquerque, foi produzido algum material com um teor mais científico sobre a região, tendo em vista os seus recursos naturais? E, em seguida, a Beatriz faz uma pergunta de cunho mais metodológico, né? Como você enxerga metodologicamente essa aproximação entre geografia e história para a sua pesquisa? Em diálogo com a pergunta da Beatriz, eu vou puxar a pergunta do Matheus, porque a pergunta tanto dele quanto da Beatriz dialogam, né? O Matheus, colega nosso aqui do laboratório, pergunta o seguinte, professora Andréia, dando prosseguimento ao ter outra pergunta feita pela Beatriz, o que significava para os cronistas a cronologia combinada à geografia? Eu também tinha essa pergunta no meu bolsinho de perguntas aqui, mas o Matheus foi mais rápido do que eu. E, em seguida, ele comenta, né, pergunta também como perceber essa conexão no texto e como interpretá-la historicamente. Então, eu vou iniciar com essas e, em seguida, a gente passa para outras perguntas que estão aparecendo aqui. Bom, ótimo. Muito obrigada. Bom, primeiro, Vitor. Olha, se eu disser que não, estou sendo um pouco desonesta, porque, na verdade, eu não procurei, né, para te dizer que não. Mas, assim, o conhecimento aparece muito desarticulado ainda, né? Então, assim, se você me pergunta ali, um teor mais científico, não, né? Mais científico, posso dizer que não. Mas há, há, nos relatos, uma proposta, uma tentativa de dizer a utilidade, de dizer como são as plantas, de dizer como é a descrição da árvore, né? Muitas vezes as árvores das especiarias são descritas de uma maneira por um viajante ou por um cronista e essa mesma descrição é retomada na seguinte, sem muito, sem muita correção, sem muita verificação, né? Então, digamos que os portugueses, o Magalhães e o Albuquerque não ficaram sabendo do cravo ao chegarem nas Molucas. O cravo já circulava pela Ásia, né? Já circulava pelos portos do Índico, os portos que os próprios portugueses já frequentavam na costa da Índia, mas eles não tinham acesso ao local de produção. Então, é claro que chegar às ilhas e comprar diretamente do, 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 enfim, da liderança local que negociava, isso tinha outra, era o objetivo era esse, fazer negócio diretamente. Inclusive, construir uma fortaleza, há uma rixa entre Ternat e Tidori, os portugueses são autorizados por um, são rejeitados pelo outro, os espanhóis fazem aliança com aqueles que rejeitam os portugueses, fica uma coisa assim. Então, assim, não há um material específico sobre isso. Há, nos diferentes relatos, menções e explicações sobre as plantas, mas eles já conheciam antes de chegar aí. o, das drogas da Índia, do Garcia da Horta, é uma obra que faz um pouco um panorama disso, né? Se a gente, se eu fosse citar um, um texto específico sobre essas especiarias asiáticas, o texto do Garcia da Horta seria, seria essa obra. Mas, mais científico, a gente não tem ainda, vai ter mais disperso. Bom, a pergunta da Beatriz e do Matheus. Bom, muito obrigada, porque essa pergunta é bem boa de, eu fico mais à vontade, sabe? Nesse momento, no século XVI, podemos dizer no século XVII, a história e a geografia são duas disciplinas muito articuladas, né? Vou só para dar um exemplo, tem uma frase do, o Ortelius, o Ortelius é um cartógrafo holandês, fez um atlas muito importante, publicado em 1570, Teatrum Orbis Terrarum, e ele tem um outro livro, enfim, um outro atlas, e que no frontispício desse atlas ele pôs a frase, a seguinte frase, a geografia, o olho da história. E essa frase vai aparecer de maneira um pouco diferente em outros textos, etc., mas a ideia básica é que não se entende a história sem a geografia. E nos prefácios das cosmografias, nos prefácios de relatos de viagem a gente encontra também, de descrições geográficas, esse alerta do autor dizendo, olha, a geografia é um conhecimento imprescindível para um homem de Estado, para um homem de negócios, para um homem ilustrado, para um ilustrado não era a palavra ainda, mas assim, para um erudito, para um homem culto, é preciso saber a geografia. Não é possível comandar, liderar um Estado sem conhecer a geografia. Isso vem dos gregos, mas Maquiavel também insiste nisso, etc., porque a geografia permite que se conheça o terreno do inimigo, o seu próprio potencial, do seu território, etc., e para o deleite, ou seja, para quem lê uma obra de relato de viagem só para se divertir, a palavra é forte, mas, enfim, para saber do mundo, como é que é, o autor diz, é preciso mostrar um mapa para que você consiga ver onde as coisas acontecem. Então, a história e a geografia estão vinculadas, os dois saberes estão vinculados. Depois é que as coisas se separam, e a gente hoje tenta, hoje os historiadores e os geógrafos tentam unir as duas coisas novamente. Não numa disciplina só, não num curso de estudos sociais, não é isso, mas, assim, a gente não consegue estudar a história sem, ou, claro que consegue, mas, assim, a gente perde algumas coisas se a gente não põe uma dimensão espacial no conhecimento histórico, né? E os geógrafos também percebem que a história é um, que a geografia é um saber também historicamente construído, né? E que a geografia, no fundo, é histórica, porque eu posso, eu fiz questão de mostrar a Ásia por meio de um mapa contemporâneo, porque se a gente põe um mapa do Google, não era isso que eles estavam vendo, não era isso que o Magalhães estava vendo, nem o Eucano, nem esses cronistas. Então, a gente entra um pouco nessa concepção de mundo deles se a gente também olha o mundo como eles viam ou compreendiam. Então, essa é um pouco essa relação que eu vejo entre história e geografia. Na minha pesquisa, eu estudo uma problemática que eu entendo como historiográfica, mas a partir de uma, vamos dizer assim, de elementos da geografia, ou seja, valorizando elementos da geografia. E sobre a questão da cronologia com a história, vai na mesma direção. Essa máxima, né, da geografia é o olho da história, também, às vezes, aparece a cronologia no lugar da geografia, né, ou seja, porque nesse momento, estou falando aqui, século XVI, a história não é uma história problema, estamos longe da história problema, é uma história cronologia de acontecimentos, né, o que os cronistas escrevem. Então, a cronologia está muito associada com a geografia, né, na pergunta que o Matheus fez, essa cronologia combinada com a geografia. Agora, no caso dos cronistas, que eu apresentei, é porque o João de Barros tem uma preocupação com a geografia, que ele já soltou essa em outras, ele até diz que escreveu uma cosmografia, ou está escrevendo, a gente não sabe se escreveu, porque não existe, não se conhece. Mas ele combina a geografia com a cronologia, porque ele coloca, ele está fazendo um percurso espacial, mas cruza com a cronologia. O que estava acontecendo naquele momento, nesse lugar? Então, é isso que eu entendo a cronologia combinada com a geografia, né? Não é a cada lugar aleatoriamente, não, estou aqui nesse espaço, como é que esse espaço aqui viveu o ano 1521? E aí, entra a cronologia com a... É claro que, às vezes, isso é artificial, né, gente? Porque alguma coisa que aconteceu antes, ou tem muito mais impacto naquele lugar, do que o que ele está relatando naquele momento, mas é uma estratégia, né, de relato, né? Não sei, Evely, se eu respondi, porque depois o Matheus perguntou alguma coisa, ah, no texto, né? Como é que a gente percebe isso no texto? Olha, eu vou dizer um pouco qual foi a minha inspiração para essa discussão aqui, nessa pesquisa. tem um artigo de uma professora francesa, Louise Benatachot, ela fez uma coisa inversa, ela pegou os dois cronistas, dois importantes cronistas da América Espanhola, o Oviedo e o Gomara, e quis saber como que a Ásia aparece no relato desses dois cronistas. E ela, a Ásia e a viagem do Magalhães. E ela conclui, lendo os relatos, que o que esses dois autores fazem é fazer um percurso hidrográfico. Por quê? Porque eles contam a história, começando, digamos, pela Espanha, enfim, mas depois descem pelo Atlântico, atravessam o Estreito de Magalhães e sobem pelo Pacífico. Então, é um relato hidrográfico que segue a rota marítima. Então, essa conclusão dela, de associar a geografia com o relato, me chamou a atenção para olhar dessa maneira os cronistas. e claro que foi muito, foi uma alegria, uma boa surpresa, um bom resultado, perceber que eles também fazem de alguma medida isso, né? Eles têm um mapa na cabeça e dizem, bom, agora estou falando desse pedaço aqui, agora estou falando desse pedaço aqui. Então, foi assim que a cronologia apareceu em diálogo com a geografia. Andréia, a gente tem mais algumas perguntas aqui que eu vou te passar. Uma é da Denise Menezes do Nascimento, professora aqui também vinculada ao AIS, e ela faz duas perguntas que eu acho bastante, achei bastante interessante também. Ela pergunta, os portugueses em Ásia viam com maus olhos o não reconhecimento do monarca português aos feitos de Magalhães? E a outra, que ela coloca um pouco também em diálogo com essa primeira pergunta, se houve algum tipo de memória em demérito do rei de Portugal, de modo que esse desdém, entre aspas, ao empreendimento do Magalhães colocasse em risco as possessões portuguesas no Oriente em favor de Castela. E, em seguida, o Rodrigo Cristofaletti colocou uma pergunta aqui para você, se você poderia contar um pouco mais sobre a chegada desses 18 sobreviventes na viagem na Nau de Seville. O que mais os cronistas registraram? Ficou essa curiosidade para a gente aqui. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu não vou fazer, eu prometi que eu ia me comportar, não ia fazer pergunta. Então, eu vou deixar... Fica à vontade, porque as perguntas são boas, Évly. Fica à vontade. Então, eu vou perguntar, você deixou eu perguntar. Eu fiquei encantada com o mapa do Vaz Dourado, eu achei interessantíssimo e fiquei pensando se uma interpretação possível para esse mapa, você fala um pouco de como a partir do Estreito de Magalhães se pensa o mundo. Eu fiquei impressionada com a proximidade do Estreito com a América. um pouco isso, que eu queria que você comentasse um pouco mais. Como é que você percebe essa construção de geografias, se é que a gente pode falar nesse sentido mais plural do termo, como é que você percebe essa construção de geografias pensando também essa conexão Oriente e Ocidente? Porque ali está muito próximo, me parece que é uma construção do mundo, de uma ideia de mundo a partir do Oriente. e se com o incremento da colonização da América há uma mudança de perspectiva de olhar, porque a América depois passa de uma certa maneira a ter uma certa centralidade nessa construção geográfica. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Tá. Bom, primeiras perguntas da Denise. Olha, é assim, eu vou... Talvez assim, eu possa ter acentuado um pouco essa questão da... do fato dos cronistas dizerem, olha, para desagradar o rei e etc. O rei não fez aquilo que o Magalhães pediu. Mas, não, o rei tem sempre razão. Então, assim, não há nenhuma menção de que o rei possa ter tomado alguma decisão errada. Não, a culpa é do Magalhães que tomou aquilo pessoal, que levou aquilo para o lado pessoal. Então, para enojar, para desagradar, etc. Então, assim, os cronistas não... Você pergunta, né, se há alguma crítica em relação ao não reconhecimento. Não. Não dos cronistas, mas a gente pode ler que aquilo ali era um acordo, há um acordo tácito entre súdito e rei que não foi cumprido ali. Entende? Então, assim, só que o Magalhães tinha que ter aceito, ele tinha que ter ficado quieto com aquilo, ele não tinha que ter buscado outro monarca que o servisse melhor. Então, não tem nenhuma reprovação ao rei e nenhuma crítica ao não reconhecimento do Magalhães, pelo rei. E você pergunta a memória desse... Eu entendi, assim, se há uma crítica pelo rei não ter apoiado o Magalhães, né? Não. Também nos cronistas não há. Acho que pela mesma razão e também porque os portugueses já tinham uma rota muito bem clara, definida, frequentada, conhecida e que era deles por direito, né? Digamos, da concessão, papal e tudo mais. Então, o Magalhães, já que essa volta ao mundo, já que a descoberta do estreito não foi, assim, uma coisa tão espetacular na hora em que aconteceu, o fato do Magalhães não deixou de nada ao rei, né? É claro, as Molucas estavam do lado espanhol, só que não, né? Mas não foi por causa do Magalhães que isso aconteceu. Tanto que ele não foi capaz de provar que era do lado espanhol e nem a expedição foi capaz de provar, porque não tinha condições de medir essa distância, exatamente. Tem uma... Nos anos 1540, tem um vice-rei da Índia que faz uma... Se chama informação, mas é um pequeno arrasoado para o rei, dizendo, olha, nós fomos enganados. As Molucas não ficam do lado espanhol, ficam do lado português. E ele faz a medição dos graus e dos quilômetros de vários pontos para chegar e mostrar que está do lado português. Mas o tratado de Saragosto já tinha sido assinado, enfim. Então, o Magalhães não fez tanta coisa assim para que o rei pudesse ser criticado por isso, de um lado. De outro lado, o rei não se critica. O rei se aceita, faz reverência, não tem isso. Então, não tem essa memória dessa crítica. Tem a crítica ao resultado da querela, pelos portugueses, claro, mas não ao feito do rei em relação ao Magalhães. O Rodrigo perguntou sobre a chegada. Puxa vida. Olha, não vou te dizer muito mais do que você já sabe. Não sei. O que aconteceu? Quando eles chegaram, quando a expedição chegou nas Ilhas Atlânticas, agora não vou saber, Cabo Verde, exatamente, Açores, as Canárias, não sei qual. Agora vai me fugir essa informação específica. mas a Nau foi capturada porque não podia estar circulando por ali uma Nau espanhola. Então, isso que eu falei que é uma divergência às vezes nos números, porque parte da tripulação ficou ali e a outra parte consegue fugir e ir para a castela. Então, há uma diferença de números aí. Agora, quando eles chegam lá na Espanha, claro que são recebidos com muita surpresa e com muito, enfim, com muita, não vou dizer com honras, mas assim, alegria da parte de quem financiou, sobretudo, porque o que eles conseguiram levar de cravo nessa embarcação única pagou quase todos os financiadores da viagem, uma coisa louca, porque era um valor absurdo e é uma quantidade mesmo pequena, enfim, não devia ser tão pequena, uma Nau carregada. Esses números todos a gente tem, sabe gente? Eu é que não tenho, assim, não sei exatamente, mas isso tudo foi já muito investigado, estudado, por diferentes fontes e estudiosos e esse período é muito bom porque tem textos muito recentes, o ano passado, esse ano, produzidos sobre isso. E a notícia que circulou pela Europa, o Carlos V, o secretário do Carlos V, fez o papel de dizer, olha, olha o grande feito que a gente realizou, que Castela ou que o imperador Carlos V realizou. Então, por isso destoa o que os portugueses acharam da viagem e o que os espanhóis acharam da viagem, mesmo não podendo ser uma rota frequentada, porque não podia frequentar esse caminho. Então, assim, não sei te dizer muito mais sobre isso, mas só sei dizer que os espanhóis valorizaram muito esse feito, né, e a notícia circulou pela Europa pela via castelhana, pela via dos espanhóis. Bom, ah, Evelyn, sua pergunta. Olha, não sei, eu vou tentar uma resposta e veja se eu entendi bem a pergunta. O fato do Estreito aparecer e aparecer a América, não sei se você dizer muito próxima, eu acho que era um pouco a informação que o Vaz Dourado tinha à mão, ou seja, não se sabia nada sobre o continente ao sul, apesar de se acreditar que era um continente habitado, que a Antártida era um continente habitado. Então, às vezes, em muitos mapas aparecem Magellânica, Magalânica, continente austral, que é um continente que não se sabia o que era, mas se imaginava que fosse uma outra terra habitada, né? Mas, bom, na falta de informações, eu acho que o Vaz Dourado privilegia a informação que ele tem, que é do lado norte, digamos, da costa norte, que ele diz que é senhoriada por Castela, e que nos mapas, se a gente for analisar, ele sempre muda, novos mundos, Brasil, às vezes ele põe o Brasil até lá embaixo, até o sul, ou ele não chama de América, novos mundos, quarta pars, que é um termo muito, quarta parte é uma palavra, é uma expressão muito usada nos mapas portugueses, né? Para falar da América. Então, eu acho que ele privilegia, assim, a informação que ele tem, né? Mais acessível, que se tem mais acessível. Agora, você tem razão em pensar que não só o Estreito ganha centralidade, como a América ganha centralidade, né? Mas, em 1580, os portugueses ainda têm esperanças na Ásia, ou seja, eles ainda acham que a crise começa 1565 em diante, começa a crise, assim, ou seja, de ameaças dos próprios reinos locais contra os portugueses, a dificuldade de manutenção daquilo, falta de recursos, etc. Depois, quando vem a crise dinástica em Portugal, que o vaso dourado não pegou praticamente, porque ele morre em 1580, aí a coisa fica mais complicada para os portugueses, né? Lá na Índia. Então, além de terem que dividir a atenção do rei, nesse caso espanhol, com toda a América espanhola, né? Porque era de onde vinha a prata e tudo mais, tem a ameaça dos holandeses que logo chega no começo do século XVII. Então, a América ganha uma centralidade, mas eu acho, mas eu não diria que isso já está presente nos anos 1580. Claro que se eu concordar muito com você, a minha interpretação fica mais frágil. se eu disser não, não é o Estreito, realmente é a América. Podemos associar as duas coisas, mas eu acho que ainda, pensando na cronologia aí, 1580 é um pouco cedo para a gente colocar a América como grande, não tinha lá grande importância para os portugueses, né? Obrigada, Andréia, pelas respostas. A pergunta foi um pouco capciosa, assim, para você, o que você ia dizer? Mas eu agradeço em nome do Laboratório de História Econômica e Social, agradeço em nome da nossa universidade também, pela sua disponibilidade, mais uma vez, de estar conosco. Não chegaram mais perguntas, então, eu acredito que a gente está finalizando a nossa conferência. Agradeço aos nossos ouvintes que estão aqui nos assistindo, tivemos um número bem expressivo de pessoas participando aqui, o que é muito legal, numa conferência de abertura, em que, num evento presencial, nem sempre a gente tem tanta gente, mas no online a gente tem conseguido um público maior, o que é muito bacana, e convido, desde já, para as mesas de amanhã, amanhã de manhã, a partir das nove horas, se não me falha à memória agora, e a gente vai ter um dia aí, bem bacana, de discussões, de trabalhos, de colegas muito bacanas, que estão atuando também em várias instituições, essa diversidade que a gente tem procurado trazer aqui no Lais, é um ganho muito positivo para o laboratório e para todos nós. Então, Andréia, mais uma vez, muitíssimo obrigada, uma boa noite para todos, e até amanhã. Obrigada, Evelyn, um abraço para todos, e bom evento para vocês, vai ser excelente, tenho certeza, muito obrigada.